Vou aqui, certo? Agora? Eu vou chamar ele agora? É isso, Cacau? Cadê aqui? Cadê aí? Tá ligado? Bem, alô? Descarregou as pilhas. Mas não tem negócio não! Bem, amigo, com o que, rapaz? Comigo não tem tempo ruim, não. Bem, amigos, a sua TV é tambaú, deixa eu chamar ele que sacramenta o resultado, amigo! Cadê o Cristiano? É, amiga, com você, amigo! Aê, amigo! Boa tarde, Erli! Boa tarde pra você também, telespectador, você que tá acompanhando o povo na TV. Erli, antes da gente falar propriamente de futebol, a gente tem informação de última hora, uma informação que, inclusive, preocupou bastante todos ligados ao esporte aqui na Paraíba, porque é um imóvel que serve como alojamento para os jogadores do Atlético de Cajazeiras, da cidade de Cajazeiras, aqui no sertão do estado, teve um princípio de incêndio nesse imóvel. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o fogo começou depois que um botijão de gás teria explodido ou algo do tipo relacionado. O corpo de bombeiros foi acionado, atletas, inclusive, tiveram que sair por janelas desse imóvel, mas, felizmente, ninguém se feriu. O Atlético de Cajazeiras, que jogou na Série D, já já a gente comenta o jogo do Atlético de Cajazeiras, passou por esse susto aí nessa manhã de segunda-feira no imóvel que serve como alojamento dos atletas. É uma informação de última hora, aconteceu agora há pouco, recentemente, esse princípio de incêndio no imóvel que serve como alojamento dos jogadores do Atlético de Cajazeiras. Um susto grande, Erli. Ah, voltou aqui, ó. Você tava ajeitando aqui. Um susto muito grande. Cristiano, rapidinho aqui. Existe uma coisa chamada volume. Eu não liguei o volume do trem aqui. Belo e Cristiano, agora vamos falar da rodada. Eu acompanhei o jogo do Belo no finalzinho. Belo levou um gol, Cristiano. Pois é, o Belo, Erli, que hoje completa 89 anos, adversário do Botafogo, um dos maiores clubes aqui do estado, campeão brasileiro da Série D, vice-campeão da Copa do Nordeste e jogou contra o Paysandu nesse fim de semana. Você tá vendo aí o gol do Lohan. O Botafogo abriu o placar pela Série C, o gol do Lohan de cabeça, abrindo, portanto, aí o marcador pra o Botafogo. Mas o Belo não segurou o Paysandu, que na sequência também empatou com o Wesley Costa. O Botafogo, inclusive, não aproveitou, né? O Paysandu teve um jogador expulso nessa partida, o Mikael. E aí a gente vai aguardar na sequência, clássico-tradição, 13 em Botafogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O 13 também entrou em campo nesse fim de semana, jogou contra o Vila Nova, lá em Goiás, no estádio OBA. Mas olha, mais um empate do 13, o quarto seguido, o Galo da Borborema segue no Z2 da Série C do Campeonato Brasileiro. E isso, claro, preocupa muito a torcida. Esse fim de semana, inclusive, o treinador, o Márcio Fernandes, fez sua estreia, mas não conseguiu aí a vitória pro Galo da Borborema. No próximo sábado tem clássico-tradição, 13 em Botafogo. A gente também acompanha pra trazer pra você, torcedor. Saindo da Série C, vamos pra Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque teve time paraibano entrando em campo também. E o Atlético de Cajazeiras, que a gente falou aí do susto que passou, entrou em campo no sertão de Pernambuco, contra o Salgueiro. Você tá vendo aí o gol do Salgueiro, gol marcado pelo Renato. O Atlético de Cajazeiras inicia mal a Série D do Campeonato Brasileiro, com a segunda derrota, volta a campo, na próxima quinta-feira, às três e meia da tarde, a equipe do Atlético de Cajazeiras. Vamos falar agora do Campinense, porque foi o único paraibano que venceu durante esse fim de semana de muito futebol. O Campinense entrou em campo em Campina Grande, no estádio Amigão, e aí abriu o placar com o gol do Fábio Júnior. Depois de oito anos, o Fábio Júnior volta a marcar pelo Campinense, nesse retorno dele ao futebol, e abriu o placar aí pra Raposa, pra muita comemoração contra o Afogados na Série D. Vamos ver o segundo gol, também do Fábio Júnior, a jogada pela direita, vai vir um cruzamento aí pra área, você tá acompanhando o desdobramento, e aí o Fábio Júnior, com a perna esquerda, ampliou pro Campinense, Campinense 2x0 no Afogados. O Campinense começa bem a Série D do Campeonato Brasileiro, com um empate fora de casa no último fim de semana, contra a equipe do América de Natal, e essa vitória contra o Afogados. O Campinense volta a campo na próxima quarta-feira, contra a equipe do Guarani de Sobral. É isso, Elias, informações do esporte, eu volto com você no Corpo na TV. Bem, amigo, obrigado, Cristiano, ele que sacramento resultado ontem. Parabéns ao belo aniversário pro Botafogo, quase que eu morro do coração quando o Bogo levou um gol aos 40 e tantos. É, meu senhor. Eu vou pro intervalo rapidinho, quando eu voltar do intervalo, tem o sorteio, tem a roleta.